Sabe Godofredo, agora eu já começo a achar Não é só por meus fracassos que de mim irão lembrar Os meus personagens aqui vieram pra me provar Que um bom legado para o meu país eu vou deixar Para as crianças brasileiras, quase toda a minha criação E talvez deixando essa herança eu tenha enfim a minha redenção Já é hora de partir Meu destino eu já cumpri Ainda vou te rever Quem sabe lá do céu eu continuo e a contigo me corresponder Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar Quem sabe lá do céu eu continuo e vou deixar